olá família mais um vídeo aqui para o canal sejam todos bem-vindos ao canal bora é logo ali pessoal estou aqui na parte externa do hotel armação em porto de galinhas e acompanha esse vídeo aí não saia da telinha muito top esse hotel pessoal muito top muito lindo não dá para filmar a parte interna porque o gerente não está né estou filmando aqui a parte externa é muito top isso aqui pessoal é isso aí olha aí o que as crianças gostam aí ó oi 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 massa esses que oxe que eu acho que zinho na frente top show de bola muito bem organizado está aqui para o e esse é de um dos hotéis badalado aqui de porto de galinhas o hotel armação e aí e aí e aí Eu só olho como o céu está vindo pessoal. Isso aqui é ao lado do hotel Armação, tem essa pousada aqui, pousada beira mar, vou filmar que é a fachada dela, que é a frente dela, mostrar aí para vocês. Eu já vi muito aqui nessa pousada pessoal, para entregar pizza, também no hotel Armação. O gerente não está também dessa pousada, beira mar, que é meu amigo, de muitos anos, mas a gente vai falar com ele para filmar a parte interna do hotel, mostrar aí um apartamento, mas ele não está, ele só vai chegar daqui uma hora e eu não vou poder esperar, né? Mas é muito linda essa pousada, muito linda mesmo. Eu também já entrei diversas vezes nessa pousada aí, para fazer serviço na área de refrigeração. Aqui nessa avenida pessoal, tem diversas pousadas, também tem mais dois ou três hotéis. Esse aqui é o salão de festa aí, de eventos do hotel Armação. Vamos dar uma chegadinha na praia para filmar aí para vocês, né? Vamos lá, vamos dar uma chegadinha até na praia, né? Acompanhe o vídeo pessoal, não saia da telinha, fique ligadinho, ligadinho, ligadinho. Essa está ao lado do hotel Beira Mar, do hotel Beira Mar, esse acesso à praia. Aqui está o nosso passeio de bugue, viu? É, olha aqui pessoal, estou aqui com... com o nosso amigo aqui, bugueiro, como é seu nome, amado? O meu é... é, conhecido como Primo. Primo pessoal, ele é bugueiro, está aí ó, se você quiser fazer uma viagem, ponta a ponta, saindo de Maracaípe até Muro Alto, custa quanto esse passeio, meu amado? O passeio da gente, a gente conhece a praia do Buc, conhece a praia de Muro Alto, conhece a praia de Maracaípe e o contato de Maracaípe. O passeio da gente custa 2 horas 300, 4 horas 350, 6 horas 400, 8 horas 450 e a superdiária, que é o dia todinho, 12 horas de passeio fica por 550. Pessoal, vale a pena fazer esse passeio, porque você vai conhecer, né? Porto de Galinhas, de Porto de Galinhas a Muro Alto, a praia do Cooper, né? De bugue, é maravilhoso esse passeio. Aproveitar nossas piscinas naturais, onde a gente vai, os turistas tem direito de brincar com os peixinhos sem pagar a embarcação, e na praia do Muro Alto tem nossa maior piscina natural da América Latina, e é um passeio maravilhoso, é uma praia que só sabe a beleza quem vê. Pessoal, eu pensei que esse passeio de bugue fosse mais caro, mas é aquele precinho, bem acessível mesmo, que cabe no seu bolo. Amado, você pode passar o número do seu contato, porque tem muitos inscritos meus querendo conhecer Porto de Galinhas, se por acaso alguém vai ver esse vídeo aqui, gosta de entrar em contato com você, quanto mais divulgação, melhor, né? Com certeza, o DDD é 81-993-74-3931, é o passeio com o bugue, com o Primo Gente, a qual, além de bugueiro, eu sou o fotógrafo, tiro foto com vocês aí, excelente. Se for até o pôr do sol, vocês vão segurar o sol com a mão, dá pra segurar a lua, só fotos incríveis que só os bugueiros sabem fazer. Tá vendo aí, pessoal? Que dica sensacional, que dica maravilhosa. Valeu, meu amigo Primo, bom dia pra você, bom trabalho pra você. Que Deus nos abençoe e que sempre venham. É verdade, é verdade, meu amado. Porto de Galinhas está de braços abertos e esperando o turista, né? Pode ter certeza, você no próximo tour seu aí, coloque Porto de Galinhas na sua agenda, que você não irá se arrepender. Obrigado, Primo. Ok, fique com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É verdade, temos que estar sempre com a proteção divina, né? É. É todos os dias, amado, quando eu me levanto, ao deitar, ao levantar, eu peço a Deus, né? Oro a Deus, agradecendo por mais um dia de vida, pelo ar que a gente respira, né? Por a gente morar em Porto de Galinhas, que eu sou de Porto de Galinhas. Agradeço a Deus todos os dias por ter me colocado nesse pedacinho do céu, porque realmente aqui é um pedacinho do céu. Não é verdade, Primo? Aqui só sabe quem vem. Só sabe quem vem, é verdade, amado, é verdade. Só sabe quem vem, né? E quem vem pra cá se encanta, né? Com sua beleza natural, com seu comércio, com sua praia, com a sua gastronomia, né? Aqui tem... Tem de tudo. Tem de tudo. De tudo um pouco. De tudo um pouco. São quatro praias, em uma só. Tem praia de piscinas naturais, tem a piscina realmente natural, que é a praia do Muro Alto. Tem praia de surf e ainda temos no nosso braço de mar, que é o Pontal do Maracai. Pode ter o direito também, direito não, opcional. O Passeio da Jangada, onde vocês podem conhecer toda a biodiversidade dos manguezais, e inclusive o nosso cavalo marinho. O nosso cavalo marinho. No seu ambiente natural. Você passou o número do seu telefone? Passei. Meu DDD é 81993743931. Fala diretamente com o Primo. Pessoal, anota esse número aí, coloca esse número de telefone na sua agenda. E tem um desconto, viu? E tem um desconto, tá vendo aí? É, tem um desconto. Olha aí, tem aquele chorinho. Tem. O bom disso aí é aquele chorinho, aquele desconto especial. Tem. Anota esse número aí, porque quando você vir a Porto de Galinha, ligue para o Primo, que ele pode ter certeza, que ele vai lhe dar uma atenção, que você mais... E se não gostar do passeio, não paga. Pronto, olha aí, tá vendo aí? Tchau, meu amado. Vou dar uma chegadinha até na praia. Tá valendo, meu querido. Que Deus sempre te abençoe. Obrigado. Você também, meu amado. Fica o top aqui, essa rua, né, pessoal? Bem arborizada, com bastante pé de coco, né? Gramada, bem... Gramadinho bem lindo, hein? Ao lado do Hotel Armação. Gostei do Primo, pessoal. Gostei dele. Uma parte muito simpática. Anota aí o número do telefone do Primo aí. Quando você vir a Porto de Galinha, ligue para esse burguês, meu primo. Olha aí, ó. A parte de trás, né, do Hotel Armação. Olha que lindo, pessoal. Que show de bola. Realmente, pessoal, aqui nessa praia em Porto de Galinha, você tem o que ver. Olha aí, área de lazer do hotel. Hotel Brilha Mar. Mas bacana esses apartamentos, pessoal, que tá de frente para o mar, né? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Esse vídeo aí vai para todos os inscritos aqui do canal. Eu quero agradecer de coração mesmo, né? A todos os inscritos que estão chegando no canal, né? Gratidão mesmo. Gratidão, pessoal. E não saia do canal. Fique no canal. Compartilhe os vídeos. Deixe lá o seu comentário, que eu já falei diversas vezes. E eu gosto muito de ler comentários e também responder. Eu respondo todos os comentários. Vou descer aqui. Vou me aproximar aqui. Dá uma chegadinha até na beira lá. Na beira-mar. Olhar o pé. Bora olhar o pé. Eles dão uma multa de 3 mil reais e caçam a habilitação. Habilitação. Ah, não dá não, cara. Aqui, ó. Esse aqui está bebendo a gente. Pessoal, eu estou aqui encantado. Estou com um amigo que eu conheci aqui. E ele está me dando algumas dicas sobre drone, né? Que massa, pessoal. Massa. Top demais. Show de bola, meu povo. Show de bola isso aqui. Ah, vou comprar um aqui para o canal. Com certeza. Com certeza. Olha aí, pessoal. Bem de pertinho esse brinquedo. Sensacional. Top demais. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu conheci aqui o Renato, esse paulistano maravilhoso que me deu umas dicas, top sobre drone, né? E eu vou comprar, Renato. Vou comprar um drone porque eu gostei desse brinquedinho, pessoal. Olha aí. Show de bola. O Renato é paulistano. Eu lembrei de você, Dacir. Um abraço para você, minha amiga Dacir. Paulistana, né? Olha, Renato. Quantos dias para você estar aqui, Renato, do Porto de Galinha? Quatro dias. Me fala uma coisa. Você gostou do Porto de Galinha? O que mais você gostou aqui? Cara, show de bola. O que eu mais gostei foi pela receptividade das pessoas. Show de bola, atenção, né? E o carinho aqui desse povo show de bola. O povo nordestino é um povo muito carinhoso. Ele abraça as pessoas, né? De coração mesmo. Olha, eu que eu diga, fui muito bem tratado, agora eu estou indo para Tamandaré, curtir mais um pouco aquele outro pedaço do paraíso, um pouquinho mais para baixo. E aí, o meu sonho, cara, é morar aqui em Nordeste, eu e da minha esposa. Show de bola. Venha agora, venha para Porto de Galinha. Ah, sim. Venha morar em Porto de Galinha, de ponto de certeza que você não vai se arrepender. Venha para Porto de Galinha. Pode deixar. É, porque... Show de bola. A cada momento, Renato, que eu venho a essa praia, que eu toco a sola do meu pé, nessa areia, puxa, é uma emoção diferente, meu amado. Verdade. Não é? É uma emoção diferente. Renato, boa viagem para você. É Tamandaré, pessoal. É uma praia que fica aqui pertinho de Porto de Galinha. É uns cento e poucos finórios daqui de Porto de Galinha, a praia de Tamandaré. Eu conheço Tamandaré e você vai gostar, amado, de Tamandaré. Também é uma praia lindíssima, né? Muito bacana em Tamandaré. Tamandaré, show de bola. Legal. Boa viagem, meu amado. Tudo de bom para você. Obrigado. Para você, né? Fiquei feliz mesmo de ter conhecido e conquistado aqui mais uma amizade. Bom, tamo junto aí. Valeu, galera. Abraço. Vamos até. Quero só molhar. Só molhar o pé, bom. Vamos lá, vamos dar uma chegadinha. Filmar bem pertinho para você essa maravilha. Olha como está top isso aqui, pessoal. Olha que lindo. Pessoal, que pessoa maravilhosa eu conheci. Top demais. Conquistei mais uma amizade, um amigo paulistano. Ele estava ali em cima, né? Operando o seu drone, me aproximei. Bom dia. Comecei a trocar uma ideia com ele. Conversamos quase uma hora, pessoal. De prosa. Foi sensacional. Vamos lá, vamos lá. Vamos caminhar. Vamos lá. 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 Eu creio que já é 12 horas, pessoal. Ainda vou dar minha caminhada, né? Aí resolvi... Fazer essa filmagem aí desse... Gravar um vídeo aí pra vocês. É top demais essa frase. Pessoal, venha conhecer esse paraíso, esse pedacinho do selo, esse cantinho. Venha conhecer. Venha conhecer. E também me conhecer, né? Venha Portigalinhas, venha me conhecer também. Venha conhecer aqui Portigalinhas e venha me conhecer. Ah, como eu queria conhecer todos os inscritos do canal. Mas isso é impossível. Ah, que legal pessoal. Ah, que legal pessoal. Ah, que legal pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer esse canal crescer, né? Só depende de vocês, não depende de mim não, depende de vocês. Sem vocês, nada disso aqui será possível, né? Conta aí com vocês, com a força, com a ajuda de vocês, compartilhando esse vídeo, deixando seu comentário. E também deixar aquele like, né pessoal? Deixa o like no vídeo. Não esquece de deixar o like, é muito importante, muito importante para o canal, o seu like, né? Muitas vezes você assiste o vídeo e esquece de deixar o like. Deixa o like no vídeo. Tchau, meu povo. Um beijão a todos. Mais uma vez, agradecendo a todos os inscritos que estão chegando no canal. Recebe meu carinho, meu abraço e meu beijo. Fui! Agora, pessoal, estou na minha caminhada, né? Caminhando. Vamos lá. Acompanhe o vídeo, não saia da telinha. Fique ligadinho. Resolvi ligar a câmera novamente. Pessoal, há uns 20 dias, né? Que eu comecei a caminhar na praia. Meus amados, eu estou me sentindo muito bem. Muito bem mesmo com essas caminhadas, né? Caminho 2 quilômetros, às vezes 3 quilômetros. Todos os dias. Estão me sentindo muito bem. Muito bem. Pense no exercício bom, legal, é caminhar. Olha aí, caminhando, né? Ouvindo esse barulho do mar. Cheirando, sentindo essa brisa maravilhosa. É top demais isso aqui, meu. Top demais. Vamos voltar, que já caminhei um quilômetro e meia, dois quilômetros. Um para ir e outro para voltar, né? Acho que dois quilômetros eu caminhei. Anti-labor 3000, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Toda caminhei um quilômetros. Vamos lá. Até o próximo vídeo Um beijão a todos